oi pessoal você já botecaba você é o tempo que você já botecaba não estou roubando não pessoal estou só chupando não cuidado não meu irmão esse carrego já botecaba olha não quero não me pescar ele está acabando ele aqui no que eu tinha mais nunca me sou agora me sou agora não quero não me pescar igual não eu estou não aproveita aproveita aproveita